E hoje eu vim falar com vocês sobre um estimulante feminino que além de aumentar a nossa libido estimula também o nosso humor, o humor feminino. Toda mulher tem aquela época que chega que a gente não tá se sentindo muito bem pra namorar, que sente um desconforto aqui, um outro ali e que não tá muito afim. Quem nunca passou por isso? Pois é. Então a Biosteb pensando nisso, ela veio com esse produtinho pra dar aquela ajudinha, sabe aquela cereja do bolo que a gente tá precisando pra ajudar nós mulheres. E esse produto é uma duplinha, a ocitocina e o fenogrego. A ocitocina, não sei se você já ouviu falar nela, é nosso hormônio do amor. E ela é liberada quando a gente chega perto de alguém que a gente gosta muito, até de amizade ou de amor mesmo. E quando isso acontece, o nosso cortisol, aquele hormônio do estresse, que após que você já ouviu falar tão bem, ele acaba diminuindo. Então com o nosso hormônio do estresse, que é o cortisol, diminuindo e nosso hormônio do amor aumentando, a gente tende a ficar mais calma, mais amorosa. E há só um parêntese aqui, a ocitocina também ajuda as mulheres na hora do parto e da amamentação. E junto com a ocitocina, nessa duplinha maravilhosa que a Biosteb criou pra gente, a gente tem o fenogrego, que é uma planta medicinal com muitas propriedades. Tem propriedade anti-inflamatória, antioxidante, anti-diabética, estimulador sexual e também um estimulador da nossa testosterona. Porém, ele é um hormônio mais masculino. Nós mulheres também temos, mas a gente tem bem pouquinho. No homem, a gente encontra um pouco mais. E a testosterona, além de nos ajudar no ganho de massa, ela tá diretamente ligada a nossas funções sexuais. E na composição do fenogrego, a gente tem uma matéria-prima incrível. Temos vitamina B3 e B6, que nos ajuda a produzir energia e a prevenir algumas doenças como anemia. Temos o zinco quelato, que é um poderosíssimo antioxidante. E a iombina, que você também já deve ter ouvido falar e também temos ela no site da Biosteb, que nos ajuda na perda de gordura. Então, com toda essa matéria-prima maravilhosa que tem no fenogrego, ele ajuda a promover a manutenção dos hormônios testosterona e estrogênio dentro do organismo da mulher. Assim, ajudando a aumentar a nossa libido, a nossa excitação, melhorando demais o nosso humor e a nossa vitalidade.